Hoje é dia 9 de janeiro de 2023 e, infelizmente, a gente tem que comentar aqui sobre as cenas lastimáveis que vimos vindas de Brasília ontem domingo. Isso aqui é o que sobrou do Supremo Tribunal Federal. No meio da tentativa de golpe de Estado, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, os golpistas terroristas, chegaram a agredir com pauladas, inclusive um cavalo. Eu vou comentar sobre isso e muito mais aqui neste vídeo, mas para a gente continuar essa conversa, por favor, deixe o seu curtir, ajuda o canal, não é à toa. E verifique também se você já está inscrito no canal, no caso do YouTube, e se você já me segue no caso do Instagram. O que aconteceu ontem, domingo, dia 8 de janeiro, aqui no Brasil é sem precedentes. Não existe um episódio tão grave na história recente da democracia do Brasil. Os bolsonaristas finalmente invadiram a Praça dos Três Poderes lá em Brasília, como você deve ter acompanhado nos meios de comunicação tradicionais. Não vou aqui tentar reinventar a roda, eu acho que está muito bem documentado já. Eu só queria reforçar aqui o quão contra eu sou a esse tipo de ação e me ater também, claro, a comentar este caso de maus tratos aos animais flagrante que existiu nessa tentativa de golpe de Estado. Mas é claro que eu não posso simplesmente comentar sobre o cavalo que foi agredido, que foi um absurdo, mas não comentar sobre todo o resto que aconteceu em Brasília, que é algo extremamente grave para a história do nosso país. O estrago está feito, isso é uma mancha que não sai mais da história do Brasil e isso vai estar nos livros de história daqui a 40, 50 anos. Vão estar estudando sobre esta tentativa de golpe de Estado que aconteceu em janeiro de 2023. Apesar de vários erros sucessivos que proporcionaram a estes lunáticos criminosos entrarem na Praça dos Três Poderes e depredarem os prédios mais importantes da democracia do país, a democracia está de pé, eles não conseguiram o golpe de Estado que pleiteavam. Agora, o que eu fiquei realmente me perguntando é como que os prédios mais importantes da democracia do país, não só pelo prédio em si, porque isso se reforma, se arruma, mas a simbologia que isso representa, o estrago foi feito, não tem como voltar atrás. Como que aconteceu isso? Ok, você vai comentar que a polícia do Distrito Federal estava aparentemente conivente com o que estava acontecendo ali, tem aquelas cenas até dos policiais tirando selfie com aquela baderna no fundo, o golpe de Estado rolando atrás deles e os policiais sem fazer nada, tirando selfie, conversando ali com os criminosos. Isso eu também já percebi, eu acho que todo mundo percebeu que o governo do Distrito Federal colaborou, aparentemente colaborou, tem que falar essa palavra aqui para me livrar de algum processo, então supostamente colaborou com esses atos golpistas. Mas o que eu quero dizer na verdade é assim, como que a segurança deste local tão precioso para a democracia do país fica na mão apenas do governador do Distrito Federal? Por que não tinham forças federais lá protegendo este local, a Praça dos Três Poderes? Já que durante a semana inteira os bolsonaristas anunciaram que iriam até lá. Todo mundo sabia disso, caravanas estavam sendo oferecidas na internet, inclusive com ônibus de graça, comida, bebida, janta, almoço, até dinheiro estavam dando para as pessoas irem para lá. Se até eu tinha essas informações, como é que a inteligência de um país como o Brasil não atuou para que não acontecesse o que aconteceu. Isso realmente não entra na minha cabeça, eu acho que foi uma fragilidade muito grande, uma sucessão de erros, inclusive do governo federal, também do governo Lula. Eles subestimaram esses lunáticos, terroristas, criminosos, golpistas, bolsonaristas. Dito isso, no meio daquela confusão, vou comentar agora aqui a questão do cavalo que foi agredido, sem esquecer que o policial que estava em cima do cavalo também foi agredido, então também é um contrassenso, esse pessoal bate continência, ama militares, lambibota realmente desse pessoal, acampa em frente a quartel militar. E aí na ocasião da tentativa do golpe de estado, eles derrubaram ali, você vê na imagem, eles derrubaram um policial militar de cima do cavalo e agrediram o policial e agrediram também o cavalo. É como uma horda de zumbis, de gente descontrolada, de gente sem a mínima noção de nada, simplesmente agredindo, gritando, como se fossem animais realmente irracionais. Nessa outra imagem você vê o cavalo recebendo atendimento veterinário, então aparentemente ele não morreu ou teve algum dano mais grave, mas teve que receber alguns curativos aí. O policial também não tem notícia de que ele tenha sofrido algo muito mais grave, mas de qualquer maneira ele foi agredido assim como muitos outros. Então, pra resumir o meu comentário aqui enquanto vegano, pra falar de animais, o cavalo foi agredido, mas está bem. Mas como eu disse no começo, não tem como falar desse caso simplesmente falando da questão do cavalo. Em muitas imagens a gente consegue ver os golpistas exibindo faixas do tipo sem o código fonte, paralisação do Brasil. Tinha gente com camisa, cadê o código fonte, cartazes. Mas será que eles realmente sabem o que é o código fonte das urnas? Eles estavam se referindo ali ao código fonte das urnas porque eles dizem que pode ter tido fraude na eleição, esse tipo de fake news que eles ainda acreditam. O Tribunal Superior Eleitoral colocou à disposição da OAB, do Ministério Público, dos partidos políticos, inclusive do partido do Bolsonaro, colocou esse código fonte à disposição 180 dias antes das eleições. E mesmo perto das eleições, as Forças Armadas também viram esse código fonte e o próprio governo Bolsonaro também analisou o código fonte das urnas. Agora, será que esse pessoal que se diz patriota e que estava em Brasília tentando acabar com a democracia do país, será que eles sabem o que é um código fonte? Você que está assistindo a este vídeo agora, se você está no computador, aperte CTRL U, você vai ver o código fonte desta página. Então, o código fonte nada mais é do que um monte de letras e números que não é qualquer pessoa que consegue analisar. Então, para esses golpistas que estavam pedindo o código fonte, eles simplesmente não sabem o que fazer com esse código fonte. O código fonte é aberto. O TSE já abriu esse código fonte até para as Forças Armadas, que não era nem para acontecer isso, eu já achei estranho no final do ano passado, mas eles fizeram para evitar qualquer falação. E ainda assim, foi um dos motivos que levaram essa horda de terroristas criminosos para Brasília. Bom, como eu disse, o estrago está feito, a mancha está aí e não vai sair. Agora, a gente tem que saber quais são os próximos passos, como eles vão proteger as instituições brasileiras daqui para frente. Os próximos passos são muito importantes para que não haja uma nova tentativa de golpe de Estado. Então, assim como a maioria de vocês que estão assistindo, resta a mim esperar e acompanhar de perto o que está acontecendo. Se você não deu seu like lá no começo do vídeo, por favor, faça isso agora. Me siga no Instagram e inscreva-se no canal no YouTube, tá bom? Eu volto em breve. Um grande abraço. Tchau.